Oi pessoal meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje vocês vão tomar um café da tarde na praia sim nós vamos tomar o café da tarde na praia a gente ia tomar café daí eu pensei por que não tomar o café na praia tá um dia lindo eu quero aproveitar fazer uns cliques então as fotos que eu aparecer vai ser o pai dele que vai tirar então chega de babá e bora lá para o vídeo quem é que vai passear que vai passear o avião a gente vai andar de bike o carro da polícia e o avião cadê o avião o avião E aí E aí E aí nós vamos uma que só já pegou a bola dele a gente vai brincar lá na praia né vamos lá na praia eu já vim mais tarde pensando assim não não vai ter ninguém né vai saber vazio tomar café na praia né tá lotado daí como a gente veio bem tarde né a gente não tem hora para ir embora então pode ser para que mais tarde a gente consegue aproveitar mais um parquinho né que tem um parquinho aqui tem quadra a gente trouxe foto na quadra mas primeiro a gente vai lá citar tomar um café depois a gente vai no parquinho na quadra E aí a sua bola né Marcel a bola pessoal não E aí E aí E aí E aí E aí A Bela Mara em si está bem movimentada mas onde a gente vai ficar não tem ninguém então tá bom na praia não tem ninguém tem só o pessoal passeando assim a gente vai botar uma toalhinha tomar umcasfezinho tem alguém que já tá ali vai ver a opção já tirou chinelinho dele esse menino é raiz, fica descalço o dia inteiro, vindo pro chinelo na praia. É coisa de frescura, tá o pé no chão galera, a minha mãe que falava tem que ficar descalço para fazer a curvinha no pé. As gaivota estão fazendo a festa aqui, os peixes ainda ficam pulando, se exibindo, tá cheio de gaivota. Você foi na água, molhou o pé, tá gelada a água, areia. Vamos lá com o papai, chama ele. Vamos lá com o papai, vamos pra gente arrumar nosso piquenique. Vamos lá com o papai. Coloquei aqui nosso café. Quer água, Maxu? Quer tomar aguinha? Limpa a mãozinha, limpa a mãozinha lá, pra lá. Isso, limpa, limpa a mãozinha. Aqui, pão. Onde é que tu vai? Ele vai lavar a mão na água. Eu trouxe água, café com leite. Aqui eu trouxe queijo, queijo brai. Isso aqui é... não é... tem passas, tem geleia de pimenta. E aqui embaixo tem um sanduíche com geleia de amora. Qual que você quer? Você quer a mão? Ah, você quer café? Toma café, Maxu? Tá bom, cheio. Deu um pouquinho. Tá quente? Tá quente? Desistiu do café. Botei aqui, ó. Vai tomar água. Quer tomar água agora? Quer uma uva passa? Pode pegar o queijinho, se quiser. E ele tá bem molinho, né? Ah, você quer o pão? Você quer o sanduíche? Pega, então. Pegou só um lado do pão. Paradinha pro TT. Tomara que fosse só um TT, né? Não fosse o cochilinho da tarde, senão acabou o passeio. E aí E aí E aí E aí E aí As garebotas estão brigando por causa dos peixes, Maxel. Fala assim, ó, não, não pode brigar, não, 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 faz. O que a gente viu aí, Maxel, uma água-viva, olha, que diferente essa água-viva, olha, tem uma pequenininha ali, ó, é que é grandona, se viu, vai tomar água ou café? É, água, água, agora eu vou ajustar a câmera, vou tirar umas facinhas, ver como é que tá a luz aqui. A mamãe é só pra... A gente vai tirar foto? Tá bom, a mamãe tirou porque a mamãe vai tirar foto, daí tem que arrumar a câmera. Dá lá pra o dela, eu vou guardar. A mamãe é só pronto. É gostoso? a mamãe é só pra tirar foto. A gente vai tirar foto dele vamos lá. A gente vai tirar foto dela. Ah, eu vou pegar os primeiros aqui, tá bom? A gente vai tirar foto dela, mas está cada uno de vocês. Ah! 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 Agora vou fazer umas bolinhas de sabão. Essa bolinha de sabão a gente pagou 3 reais, mas olha só o tanto de bolha que faz. Olha só. Nenhuma. Mentira, sabe a senha. Olha a Marcel, Marcel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente saiu da praia porque tava um cheiro um pouco forte de um cigarro lá. Aí a gente disse, vamos sair da praia. Vamos levar ele lá na pracinha. Tem uma pracinha ali. E aqui também tem as quadras. Aqui tem quadra de vôlei. Essa quadra de vôlei aqui é bem grande. É dividida. E é de areia nela. E tem... Aqui tem outra quadra que é de basquete. Basquete não. Aqui é quadra de tênis. Tem pessoal ali jogando tênis. Aí tem quadra de que mais aqui? De basquete, né? Aí tem de vôlei. Mais uma de vôlei lá. De areia também. E tem uma de basquete. Só que eu não tô fazendo de basquete. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí aqui tem uma de vôlei. Lá também tem uma de vôlei. E outro de basquete. Olha o que eu te parei aqui. Agora eu compro uma porra ali. Ah, agora não é mais a bike então. Aqui tem uma pista de corrida, né? Pro pessoal correr aqui. Sendo que a beira-mar em si também já dá pro pessoal, né? Correr, caminhar, andar de bike. E aqui o pessoal é mais pra treinar, né? Tem pessoal que treina aqui, atletismo. Então, tem uma época que a gente vinha aqui correr, né? Tem uma época que a gente vinha aqui correr, né? Tem uma época que a gente vinha aqui correr. Ó, tem trenzinho. O cheiro de pipoca aqui tá matando. E o trem! Aqui também tem uns triciclos pra andar. Mas aqui eu acho que é pago, né? Antigamente tinha ali, onde que é o Procon agora, tinha pra alugar. Pra deixar a identidade. E aí tu andava de bike. Agora você tem que ir pra alugar. Chegamos no parquinho! Aqui bem do lado do parquinho, tem a pista de skate, né? Tem skate, o pessoal anda de roller. E é bem grande a pista de skate. Tem mais o pessoal que anda de bike também lá, ó. Lá pertinho. Vai, pode subir lá. Vai lá. Vai, ó. Acabou. O menino já foi. Vamos lá. Vai, mamãe te ajuda. Vem. Sabe. Vem, desce. De novo, vai. Sabe. Achou a pipoca. Meu Deus do céu. Tão errada. O que que você quer? Oi. Pipoca? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado de passar uma tarde com a gente. Tem alguém que já tá morrendo de sono aqui. Tá pedindo TT. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. Bora fazer esse canal crescer e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!